Fernando Fernandes é o novo apresentador do reality show de Resistência no Limite, que irá estrear em sua nova temporada nesta terça-feira, 3 de maio, após a novela Pantanal. Porém nem todos se recordam de onde conhecem Fernando Fernandes e porque ele ganhou destaque como apresentador da sexta temporada de No Limite. Na verdade, ele já é conhecido dos telespectadores da Globo por seu confinamento como anônimo no Big Brother Brasil, em sua segunda edição, em 2002, na época Fernando Fernandes, que era um belíssimo modelo da passarelas internacionais. Foi o terceiro eliminado do BBB2 com alto índice de rejeição do público, conquistando a marca de 77% dos votos e deixando a casa mais vigiada do país, na época, comandada pelo apresentador Pedro Bial. O acidente de Fernando Fernandes aconteceu em 4 de julho de 2009, quando ele voltava de uma partida de futebol, dormindo ao volante sem o uso do cinto de segurança. O carro bateu de frente com uma árvore na Avenida República do Líbano, em São Paulo. A forte batida ocasionou a quebra de duas vértebras, deixando o modelo e esportista, totalmente sem movimentos nas duas pernas. As cirurgias para a descompressão da medula e fixação da coluna, além de diversos tratamentos intensivos, não ajudaram Fernando Fernandes a voltar a andar. No entanto, o artista não se deixou abater e se reinventou, se tornando um atleta tetracampeão paralímpico na modalidade de paracanoagem. Superando todos seus limites e provando que é possível seguir vivendo e se superando.